Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pai do Senhor, meus amados irmãos e irmãs, Deus abençoe a vida de todos, Santo Deus, Eterno Pai. Peço, Pai querido, a Tua recompensa, o multiplicar na vida dos Teus filhos e filhas, que são dizimistas, ofertantes desta obra. Peço que o Senhor atenda as orações daqueles que têm votos e propósitos e abençoe a todos que oram por ela e amam ela, Pai. Abençoe e abre as portas para quem tem amor por esta obra. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmã Netinha. Deus abençoe. Abra sua Bíblia em 1 Samuel e depois deixe aberto em 1 Samuel, que nós vamos para o capítulo 2 depois. Vamos abrir no capítulo 1 de 1 Samuel. Nós vamos ver aqui uma mulher que fez um voto com Deus, né? Os irmãos conhecem a história de Ana. O difícil não foi fazer o voto, o difícil foi honrar o voto, né? Eclesiastes capítulo 5, 1 Samuel capítulo 1. Eclesiastes capítulo 5, versículo 4 a seguir vai dizer assim, Quando fizeres algum voto a Deus, não tarde em pagá-lo. Porque Deus não se agrada de tolos. O que votar, paga-o. Porque não adianta você dizer ao anjo que está arrependido. Deus se iraria contra você e destruiria as obras das suas mãos. A palavra é uma palavra muito dura de Deus. Mas aqui nós encontramos Ana, 1 Samuel capítulo 1, versículo 13. A palavra vai dizer, Porquanto Ana no seu coração falava e só se moviam os seus lábios, porém não se movia a sua voz, pelo que ali a teve por embriagada. E disse ali, Até quando estarás tua embriagada? A pata de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse, Não, Senhor meu. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Aí você vai para o capítulo 2, de 1 Samuel, que fala sobre o cântico de Ana, Capítulo 2, versículos 4 e 5. A palavra do Senhor vai dizer, O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram singidos de força. Os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até Estério teve sete filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. Aqui nós podemos ver Ana, Mulher de Elkanah, vamos só fazer uma rápida análise aqui, da vida dela. Naquele tempo era permitido aos homens de Israel, ter várias mulheres. Mas o que mais envergonhava uma mulher, era não ser mãe. Quando uma mulher vivia com um homem, você sabe essa palavra, maninha? Ana, quem foi que já viu falar isso? Fulano é maninha, quer dizer, não pode ter filho. Desde o tempo de menino que eu ouço isso, eu não sabia a origem dessa palavra maninha. Essa palavra maninha tem origem aqui, na vida de Ana. Porque quando um homem vivia com uma mulher e não tinha filhos, as pessoas diziam, não, ela não é esposa dele, não, é uma irmãzinha, quer dizer, não faz sexo. Botava defeito na mulher. Esse maninha era a mulher que vivia com um homem como irmã. Como as pessoas não sabiam que era um problema biológico que Ana tinha, e a palavra diz que a madre dela estava fechada, que Deus tinha fechado. É o que é que a palavra diz? Que Deus, a porta que ele abre, ninguém fecha, mas a que ele fecha ninguém abre, só ele abre, né? Então ela foi clamar a Deus. E Ana passava muitas humilhações, não só por parte de Penina, mas da sociedade, de um modo geral. E a humilhação maior dela, sabe qual era? Ela só via Elcana uma vez por ano. Então os sonhos dela, de ter um filho, os sonhos da maternidade, ficavam mais difíceis. A cada ano nascia em seu coração o desejo de se deitar com aquele homem e ser mãe. Mas Penina estava todo o tempo com Elcana. Elcana chega a dizer para ela, não sou mais importante para você do que dez filhos. Ele era bondoso com ela, ele mantinha ela de tudo, mas ele não, com ela não concebia filho, isso para ela era... E todo mundo censurava isso na época. Hoje, uma mulher que não tem filhos, ela se constrange numa sociedade que não discrimina isso. Mas outro dia, eu conversei com uma irmã, ela mandou um áudio, e eu conversei com ela, ela dizendo que sofria muitas humilhações da própria família dela. só pelas perguntas, ei, quando é que você vai ter um filho? O Leto não quer filho, não? E ela ficava com vergonha de dizer, eu não tenho filho porque eu não posso ter, já fiz exames, já fiz tratamento, mas não deu certo ainda. Então, imagine na época de Ana, numa sociedade que estava debaixo de uma palavra de Deus, dizendo crescer e multiplicar. numa sociedade que tem muitos filhos, era honroso para a mulher. Então, a Ana, naquela situação ali, ela já não estava mais suportando. E a Bíblia vai dizer aqui que ela nem sequer orava direito porque não conseguia, tamanho era o seu constrangimento, tamanho era a sua humilhação. Ela murmurava orando, balbuciava que o sacerdote pensou que ela estava embriagada. Mas, nesse momento aqui, ela faz um voto com Deus. Qual foi o voto? Se o Senhor me der um filho, eu prometo que trarei ele para te servir no templo por todos os dias da sua vida. E ela faz um voto de naziriado. O que era um voto de naziriado? Era um voto para não passar navalha na barba. Muita gente pensa que é deixar a barba crescer até o joelho. Não, irmão. É não raspar. Quando diz não passar a barba, é não raspar, porque para os judeus a barba é um orgulho, é honra. Nós fomos agora em Israel, os judeus ortodoxos é tudo barbudo. Eles só cortavam a barba. Ela estava dizendo, ele nunca vai raspar a barba respeitando o voto que eu estou fazendo por ele. E ela, como mãe, tinha essa autoridade matriarcal sobre a vida do seu filho. aí a palavra vai dizer que Deus abriu a madre dela. E a palavra também vai dizer que ao abrir a madre dela, ela ficou com a criança até a criança desmamar. Ela ficou cuidando do que era de Deus. Ela tinha concebido o sonho dela, o Samuel dela. Mas ela ficou amamentando essa criança, provavelmente por dois anos, três anos, ninguém sabe quando. E ela pega o seu filho agora e vai no templo entregar a Eli. E quando ela chega lá para entregar o seu filho a Eli, provavelmente ela tenha dito para Deus, Deus, eu estou entregando aquilo que eu lhe prometi. Imagine agora a Ana voltando para casa sem o seu filho. Sabendo que tem entregado, cumprindo o seu voto com Deus e entregado o seu filho nas mãos do Senhor. Mas a palavra diz o quê? Que ela teve mais sete filhos. Deus encheu ela de filhos. Então ela teve oito. A Bíblia diz que ela teve Samuel e mais sete. Mas Ana não teve só um filho. Como ela honrou o voto com Deus, Deus deu a ela a maior autoridade de Israel. Nunca ninguém na história chegou a ser sacerdote, profeta e juiz. Acumular as três mais importantes funções de Israel. Imagina a autoridade. Nessa época, Israel vivia a época dos juízes. Quem mandava no país era o juiz, não tinha rei. Era a época dos juízes. Então o filho dela era o comandante supremo de Israel. Ele que mandava em tudo. E o que foi que aconteceu, pastor? O que foi que aconteceu é que Penina, a que humilhava ela, quando tinha que tratar qualquer coisa, o próprio Elcana, marido dela, ia para onde? Os pés de Samuel. Por quê? Porque ele é quem resolvia. Aí eu quero falar com Deus. Tem que ser com Samuel. Ele é o sacerdote. Aí eu tenho uma questão para resolver. É com Samuel. Ele é o juiz. Imagine aí. Aí eu vou para o templo adorar. Chegava lá, era Samuel que estava na direção. Aonde ela ia, via o que Deus tinha feito na vida de Ana. Imagine, irmão, o que Deus fez. E a palavra vai dizer que quem era forte enfraqueceu. Você sabe o que quer dizer isso? É que Penina parou de gerar filhos. Mas Ana continuou gerando filhos. Ou seja, Deus honrou aquela que o honrou. Isso fala da fidelidade de Deus. Aquilo que nós temos com Deus, temos que cumprir. Não podemos deixar de cumprir. Deus diz que é melhor que não votes do que votes e não cumpra. Por que nós estamos falando sobre isso? Porque nós estamos em uma campanha de bênção. Então eu estou dizendo, se os irmãos e as irmãs têm algum voto com Deus, cumpra. Por quê? Porque senão você não recebe a bênção. Fica bloqueado. É a mesma coisa de você chegar num caixa eletrônico e não saber a senha. Não vai conseguir. Se errar a senha, bloqueia. Deus diz assim, por que se iraria Deus? contra a tua voz e destruiria as obras da tua mão. Isso é grave. Sabe o que é que ele está dizendo? Tudo que você for fazer não dá certo. Porque Deus não vai deixar dar certo. Sabe por que isso? Porque Deus não tem o caráter corrompido, nem a personalidade deturpada que nós temos. Deus é fiel e é justo. Então com ele tem que ser tudo certinho. Então é por isso que eu digo muito na rádio, na TV, eu falo, olha, não faça voto que você não pode cumprir. Porque as pessoas desempregadas, um dia uma irmã desempregada, dois anos desempregada. Pastor, eu queria fazer um voto com a casa do pai. Para meus três primeiros salários, eu dar para a casa do pai. Minha irmã não faça isso, não. Não faça isso. Porque você está dois anos desempregado, deve ter contas para pagar, deve ter necessidade de roupa, deve ter necessidade de calçado. Das necessidades mais básicas da sua família. Como é que você faz um voto desse Deus? Não se agrada disso. Não precisa desses votos loucos. Antigamente a gente via muita gente andando de joelho na rua, subindo escadas de joelho, pagando voto. Especialmente os católicos. Muitas pessoas até hoje não tem saúde nas pernas por causa disso. Acabava com o joelho, quebrava as articulações, estragava a rota do joelho. Sabe o que é que a Bíblia chama isso? Sacrifício de tolo. Não precisa disso. O que é que a Bíblia fala? A Bíblia fala dízimos e ofertas. Se você vai fazer um voto, faça dizendo, Deus, se o Senhor me der isso aqui, eu serei fiel dos meus dízimos. Pronto. É o que a Bíblia pede. Não vá dizer, vou dar 50%. Não. Vou dar não sei quanto. Não. Não faça votos precipitados. Porque às vezes as pessoas, no afã de receber aquela bênção, abrem a boca e prometem. Depois de prometer, fica difícil. A própria palavra está dizendo que o anjo não aceita a sua desculpa. Quer ver? Dê uma olhadinha só para você ver como é grave. Vamos para a Eclesiastes. Eu gosto de falar isso, irmãos. Para orientar os irmãos a não fazer aquilo que não deve. Porque a palavra de Deus nos ensina tudo. Tudo o que você quiser aprender, a Bíblia ensina. Tudo. Não tem nada que a Bíblia não ensine. Eclesiastes, capítulo 5, versículos 4, 5 e 6. Olha. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo. Porque não se agrada de tolos o que votares paga-o. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne. Nem digas diante do anjo que foi erro. Porque razão se iraria a Deus contra a tua voz. Mas, de sorte que destruísse as obras das tuas mãos. Deus está dizendo aqui que a gente não pode prometer e não cumprir. E na hora que for fazer, tem que ter consciência do que está fazendo. Eu estou fazendo um compromisso com quem? Com Deus. Então, com Deus o negócio é sério. Com Deus o negócio não é de brincadeira. É isso que a palavra está dizendo. Nós temos que ter. Eu gosto de falar assim, irmãos. Eu gosto muito de trazer uma palavra expositiva para os irmãos aprenderem. Tem gente que está nos ouvindo, não sei se aqui na igreja ou fora daqui, que nunca ouviu essa palavra. Está ouvindo pela primeira vez. Aí tem pessoas que falam assim, ah, meu Deus, para que eu fiz esse voto? Não vou poder cumprir, não. Vou dar só a metade. Não, você prometeu, tem que cumprir. Você não prometeu para o homem, prometeu para Deus. Porque se você prometer para Deus, tem que ser do jeito de se falar. Ele está dizendo aqui que o anjo não aceita desculpas. Ana não teve desculpa, teve? Ana desmamou o filho. Agora imagine você que é mãe, você que já amamentou um filho, você levar seu filho e entregar lá no tempo. Mas o que foi que aconteceu? Sabe o que é que a palavra vai prosseguir dizendo? Lembrando que quando ele era muito pequeno ainda, Deus falou com ele, ele ouviu a voz de Deus. Deus falou, Samuel, ele pensou que era Eli, foi lá e chegou seu, está me chamando? Ele disse, não, ele voltou, deitou-se. Deus de novo, Samuel, ele foi lá, Eli, entendeu? Falou, é Deus. Quando ele falar de novo, você diga, o teu servo te escuta. Quer dizer, ele ouviu a voz de Deus, ele teve a direção de Deus. Deus mandou ele ungir Davi, rei, mandou ungir Saul também. Então, aquilo que você fizer com Deus, cumpra para que você seja abençoado. É a palavra de Deus. Ana foi abençoada, muito abençoada. Imagine a honra de Ana. Imagine Penina chegando na casa de Ana. Ana, mulher, eu queria pedir um negócio a você. É tão difícil falar com Samuel, marcar uma audiência com ele. Aí você é mãe, mulher, arranja um horário para ele me atender, para ele falar comigo. E ela, vamos, eu vou lá com você. Ana tinha trânsito livre. Chegava lá no templo, entrava, falava com ele a hora que quisesse. Era mãe. Ela deve ter feito isso para muita gente, né? Para falar com muitas pessoas. E eu acho que Penina passou por isso. E a Penina, os filhos de Penina, os irmãos de Samuel. Todos eles tiveram que ver a glória de Deus na vida daquela mulher. Na época de Samuel, Ana deve ter sido uma mulher muito importante em Israel. Tão importante porque ela era a mulher do sacerdote, do juiz e do profeta. Imagine aí. A honra que aquela mulher não teve naquele lugar. Mas quem era Ana? Alguém, como ela mesmo disse, atribulada de coração. Com sonhos a ser realizados que não se realizavam. Mas Deus realizou porque ela fez um voto e Deus honrou o voto dela. Amém, igreja? Se a igreja compreendeu essa palavra, é uma palavra santa, é uma palavra de poder. Você não precisa fazer voto. Mas você precisa entender que Deus honra aquilo que está no seu coração. A única coisa que nós temos que ser é fiéis. Fieis a Deus, todos nós. Quando somos fiéis, Deus responde com fidelidade. Amém? Vamos orar, amor. Vamos ficar de pé, igreja. Vamos orar dizendo, Pai Santo, Deus amado, o nosso pedido agora, Deus. É para que o Senhor nos ensina a sermos fiéis. Pai, nós pedimos, Pai, que a Tua palavra esteja em nosso coração. Senhor, nos ensina a ser obedientes, fiéis e fazer aquilo que agrada o Teu coração. Nos molda, nos aperfeiçoa, trabalha dentro de cada um de nós, para sermos dignos, Deus, de receber o cumprimento das Tuas promessas, de encontrar as portas abertas por Ti. Pai, abençoa cada um dos irmãos e irmãs que estão conosco nesta campanha. Concede-lhes, Deus, o que tem pedido Teus filhos e filhas. Pai, honra a todos que estão nesta campanha. Abre as portas, meu Deus, e derrama sobre a vida dos Teus filhos e filhas. É o que nós pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Somos mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores. Nós vamos continuar vencendo pelo sangue de Jesus. Queridos, que o poder de Jeová, o imenso amor de Jesus e as maravilhas do Espírito Santo, seja sobre a sua vida, hoje e sempre. A igreja diz? Hoje tem quarta profética. Venha adorar mais tarde. Se você puder, venha para o templo. É no templo que nós nos encontramos com Jesus e falamos com Ele. Vocês do Youtube, Deus abençoe os irmãos Pão da Vida Distância.